E a gente tem a Black Friday, que é um momento que todo mundo conhece, é um momento que realmente a gente tem um aumento grande de vendas, um aumento grande de compra. Mas qual a diferença, falando na prática mesmo, entrando a nível de ações de marketing de importância da Black Friday e da liquidação fantástica? Porque elas são muito juntas, são muito próximas ali, final de novembro e a Black Friday. Janeiro, qual que é a diferença das duas, para ficar claro para a galera, por que participar da liquidação fantástica também? Perfeito. Bom, Alê, acho que é legal falar sobre a Black, então a Black todo mundo já conhece, então é uma super ação, que o varejo como um todo, Alê, já participa aqui no Brasil e também fora, então é mundial, então uma grande ação comercial aí. E a gente sabe que nesse momento todos os canais participam, então Black Friday, então toda a concorrência está aí, lançando ações para conseguir trabalhar e obter grandes sucessos, então Black Friday é varejo como um todo, então diversas lojas aí online e marketplaces participam, então você tem a concorrência, então acho que esse é o grande ponto. A chave da liquidação fantástica é que é praticada só pelo Magalu, então a liquidação é marca Magalu mesmo, então como a Nath disse, há 29 anos aí a gente já pratica, então é um grande sucesso e também é legal falar, Alê, que é uma grande oportunidade para o lojista tirar aí, desovar o estoque dele que ficou parado em 2021, né? Então a gente sabe aí que tem Black Friday, tem ações, então o lojista prepara o estoque, faz toda a compra ali, o planejamento, mas a gente sabe que às vezes acontece de ficar ali o estoque parado, então é uma grande oportunidade dele participar ali, conseguir trabalhar o produto e a gente é exclusivo, né? Então ele tem a oportunidade aí de praticar um desconto de até 70%, né? Então como a Nath falou ali no Magalu Promoções, a gente tem diversas ações, né? Então tem de 10%, 25%, 30%, então ele consegue ali trabalhar o catálogo dele, os produtos ali, para conseguir dar um bom desconto, para conseguir aproveitar a data também, né, Alê? Janeiro é um período um pouco mais tranquilo, né? Então acaba que é uma oportunidade aí para ele trabalhar esse estoque aí remanescente de 2021.